Um sábio e valoroso mestre de seu tempo, Terasinubi esteve ativo durante os anos da Alta República e também ajudou Ahsoka a escapar de alguns apuros no submundo criminoso de Coruscant. Esse mestre tá dando o que falar porque, infelizmente, ele não está mais entre nós. Vimos em Obi-Wan Kenobi que seu corpo está exposto como um troféu na tumba dos Jedi, lá na sede dos Inquisidores. Então vou contar um pouquinho da história desse grande e idoso mestre Jedi pra você aqui no Diário Rebelde. Todos os Wings reportem, sejam bem-vindos ao Diário Rebelde. Eu sou o João Jedi, ainda em fuga, completamente foragido do Império Galáctico, mas sigo aqui com vocês para trazer mais informações sobre a série de Obi-Wan Kenobi. Em especial, sobre o mestre Jedi Terasinubi que tá dando o que falar essa semana porque, no episódio mais recente de Obi-Wan Kenobi, nós vimos o seu corpo lá exposto de uma forma terrível. numa espécie de âmbar do Jurassic Park, algo pra preservar o corpo, como um troféu na Fortaleza Inquisitorius, a sede dos Inquisidores, na lua de Nur no Sistema Mustafar. Isso deixou meu coração despedaçado porque o Terasinubi é um dos mestres Jedi mais simpáticos, gente boa e fofinhos da Ordem, especialmente pra quem viu ele em The Clone Wars. Então, já que ele tá dando o que falar, nada mais justo do que a gente honrar esse grande mestre Jedi e contando um pouquinho da história dele pra vocês. Veja, aquele é Terasinubi. É um Jedi ancião. Ele é um especialista no mundo do crime, hein, Coruscant? Se você tá chegando agora no Diário Rebelde, se inscreva no canal e ative o sininho Jedi. Tá tendo conteúdo toda semana sobre Star Wars e sobre Obi-Wan Kenobi. Então, vem comigo nessa viagem. O mestre Terasinubi nasceu no planeta Kozia e cerca de 231 anos antes da Batalha de Yavin, ali no período da Alta República, ele foi consagrado mestre Jedi e gerente xerife Marshall de um posto avançado em Deha. Foi Terasinubi que ajudou o mestre Jedi Stellan Gios quando o planeta Cyclor foi atacado por uma frota de piratas Nyhill. Alguns anos antes da Batalha de Nabu, o Terasinubi era líder do clã Halkat de Younglings. Clã esse que tinha, como alguns de seus membros, os Jedi Sifodias, ou melhor, Zyfovias. Olha, é grande nome. E também Dukku, Conde Dukhan, era um dos Jedi desse grupo, desse clã de Younglings que Terasinubi era líder. Foi junto com o Youngling Dukhan, Mestre Yoda e mais alguns outros Younglings, também, por exemplo, os Aifovias, que Terasinubi viajou ao planeta Sereno para um festival que haveria lá. Sereno, no caso, era o planeta natal de Dukhan. Nesse período, Terasinubi selecionou o Younglingsang Ahira como seu padawan. Pouco tempo antes da Batalha de Nabu, Terasinubi era membro do Alto Conselho Jedi e foi onde presenciou a ascensão de Sirijunda como Cavaleira Jedi, após a treta que ela presenciou e que ela participou também na Batalha de Otonto. Depois de um tempo, Sinubi deixou o Alto Conselho Jedi, ali, mais ou menos na época da Batalha de Nabu, ele já não fazia mais parte do Alto Conselho Jedi e se consagrou como um investigador Jedi. Ele tinha muitas conexões no submundo criminoso de Coruscant e era considerado um expert nessa área, tanto que, para ele, a força o ajudava a resolver crimes que nem mesmo a polícia de Coruscant conseguia resolver. Foi durante as Guerras Cônicas que a padawan Ahsoka Tano teve seu sabre de luz roubado pelo bandido Banamo e quem veio socorrer a menina foi Terasinubi, o velhinho, gente boa, com seu característico sabre de luz bengala, um sabre de luz de azul, cor azul pálida, escondido numa bengala que ele utilizava para se locomover. Terasinubi ajudou Ahsoka a recuperar o sabre de luz de acordo com as suas conexões no mundo criminoso de Coruscant e salvou a padawan. No período das Guerras Clônicas, Terasinubi também era um dos Jedi que auxiliava no treinamento de Younglings e de padawans, treinamento coletivo ali, como a gente pôde ver durante o duelo entre Anakin e Beris Offee, ali no Templo Jedi. Especulava-se que Terasinubi tenha sido um dos Jedi que escapou do purgo, do expurgo Jedi, no templo de alguma forma. Não sabemos como ele tinha escapado, mas, pelo visto, essa fuga dele não durou muito tempo, porque os Inquisidores o encontraram, o executaram e seu corpo agora está exibido na Fortaleza Inquisitórios como um troféu dos Inquisidores. Um fim trágico e triste para um grande Mestre Jedi, mas que com certeza vive em nossos corações, especialmente dos fãs que assistiram The Clone Wars, sabem da importância do grande Terasinubi para a galáxia e também de como ele era um Mestre Jedi gente boa, legal, um velhinho super legal, super amigo, poderoso e que também estava sempre pronto para ajudar os Younglings e padawans que mais precisavam. Terasinubi, você estará para sempre junto à Força e em nossos corações. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo contando a história do Terra. Já deixa seu like aqui, inscreva-se no canal e ative o sininho Jedi para receber as notificações da Força. Valeu e que a Força esteja sempre com você!